O cara tá morto, que nem perereca ali. Ih, já sumiu. Vamos ficar ligado, vamos ficar ligado. Meu Deus do céu. Oh, bandido! Silas, por favor. Bota a mão pra cima. Mão pro alto, Silas, por favor. É, por... É, apenas... Apenas... Apenas por precaução. Apenas por precaução. Apenas por precaução. Eu tô pegando vários... Eu tô pegando vários fiança com a tua causa aqui. Vamos lá. Silas, é o seguinte, Silas. Você... Você é um tremendo de um sniper. Você pode usar esse talento a nosso favor, não contra. Agora vamos dar uma voltinha, Silas. Vamos dar uma voltinha, Silas. Tá bom, Silas? Aproveita. Tudo bem, Silas. É, tudo bem. Tá tudo bem, Silas. Vai pagar. Vai pagar. Tá tudo bem, Silas. Tá tudo bem, Silas. Nada vai te acontecer. Tá bom, Silas? Não sei. Eu chamo a polícia, hein? Você... Silas? Não chama a polícia, Silas. Não chama a polícia, Silas. Tá tudo bem. Não chama o T3, né? Não chama o T3, Silas. Tá tudo bem. A gente só tá passeando. Eu tô com três caras de fiança, mas tô com um passeando. Silas. Você lembra o que aconteceu ontem, Silas? Você lembra o que aconteceu ontem, Silas? Portuga. No banco? Esquecido, Silas. Portuga, você... Portuga, no banco e na prisão. No banco e na prisão. No banco e na prisão. Vamos lá. Vamos lá. No banco, quando a gente foi preso, você chegou rindo e falou... Ah, se ferrou, se lascou, lalalá. E aí, a polícia te meteu o chumbo. Agora, Rico, depois disso tudo, você não satisfeito, quis até a porra da prisão. E aí, quando o helicóptero veio resgatar a gente, você matou o piloto do helicóptero. O cara perdeu o helicóptero de 60 mil dólares e todo mundo morreu, podendo escapar da prisão. Silas. Ele já destruiu o meu helicóptero de 130 mil, tá achando o quê? Não importa. Não importa, porque eu não tenho nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Entre você e o cara, você resolve depois. Silas. Uma pergunta, Silas. Você sabe nadar, Silas? Ah, você vai fazer aquela parada lá de me algemar e jogar na água pra mim morrer afogado, né? Ah, tô ligado. Silas. Só uma pergunta, Silas. Pega a ciência do mesmo jeito. Não. Silas. Não. Não, Silas. Como é que eu tiro do carro? Silas. Tudo bem, Silas. Eu entendo você. Não tenho nada contra você. Mas... Você faz algumas coisas, cara, que não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. Não tem mais coisas que não dá pra entender. Não, tudo bem. Calma, 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 calma. Silas. Você parece uma boa pessoa. Só que às vezes se perde nesse mundo. Eu entendo. Já fui que nem você. Já fui que nem você. Quer dizer... O bandido bate chinelo. Dá pra te levantar aqui? Não, não dá pra levantar ele aqui. Tudo bem. Tudo bem. Não dá pra levantar ele aqui. Não dá pra levantar ele aqui. Ô, Rubinho. Rubinho. Você... Não, Silas. É o seguinte. Tá, então peraí. Silas, é o seguinte. Silas, é o seguinte. Silas, é o seguinte. Eu não tenho nada contra você. Na verdade... Não, não mata ele, não. Não mata ele, não, galera. Tira, não. Eu vou deixar o pessoal aí de casa decidir o que faz contigo. Tá bom, cara? Por uma questão de... Hashtag não me mata. Hashtag não me mata. Tá bom. Beleza. Você acha isso? O que o Rico acha? Antes da galera... Olha lá. O que você acha, Rico? O que você acha? O que o Rico deve fazer com ele? Não faz, não atira. O que você acha? Morre. E você? Morre. É pra morrer. Não, Beruzio não tem que responder não, porque ele não tava ontem na trita. Galera de casa, o que vocês acham que deve acontecer com um camarada? Que ontem atrapalha... Sacaneou a gente lá na prisão. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Dá uma sugestão. Você é o mais psicopata de todos. Vai lá. Qual a sugestão que você dá, cara? Posquina. Posquina. A galera... A galera... Ô, Rubinho. Só um minuto. A galera de casa tá mandando matar. Mata, 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 mata. Olha, a galera tá louco pra matar. Porra, fila. Eu espero que ele tá gostando. Deixa o like e se inscreva no canal. Eu tô pensando em um número de 1 a 10, cara. Qual é o número? É 11. Caraca, o cara acertou, mano. Cara, mata ele. Mata ele, cara. Não, mata não. Mata não. Mata não. Calma aí. Tem muita coisa pra conversar com ele ainda. Calma aí. Vem cá. Vamos lá. É 11. A galera tá muito louca. A galera tá assim. Mata, 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 mata. Mas com jeitinho. Como assim? Mata com jeitinho. Cara, o Silas vai ter que falar muita coisa. Mata mais. Mata com carinho, tá? Mata com carinho. Tá. Calma aí, Silas. Mata com carinho. Calma aí, Silas. Tem um filho, tem um família. Silas, Silas, Silas. Não sabe o que acertou, rapaz. Silas, 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 cara. Gostava tanto de você, cara. Gostava tanto de você. Achava que eu ia ser um cara tranquilo. Vai morrer. Mas... Vai morrer. Você se jogou na minha frente, Silas. Você... Não, sei que me atropelou. Eu tava na calçada. Eu tava na calçada. Tava na calçada. É, tudo bem. Aconteceu que você tava na calçada e eu tava ali, né? Você sabe, né? Eu tava na calçada e você que é barbeiro. Calma aí. Rico, Rico, Rico. Pega lá meu carro, por favor, Rico. Toma aqui a chave. Se você é barbeiro... Pega lá. Pega lá o carro, por favor, cara. Pega lá o carro, por favor. Vem cá. Vem cá. Mas calma aí, Silas. Como eu gosto de você, eu tô querendo que o nosso camarada aí, Beros, diga o que fazer. O Beros é um cara que, vamos dizer assim, tem várias ideias aí. Vamos ver o que ele vai dar de ideias. Silas. Silas. Aliado que eu derrubo o helicóptero lá, joga comigo todos os dias. Ah, então é uma treta entre vocês dois. Mais de mil helicópteros aí. Tá bom. É, ué. Ele não tava sozinho. Você sabia que ele tava acompanhado de um monte de gente. Correto? Correto? Yeah. Ok. 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 A gente vai seguindo, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha, tem gente falando pra eu te matar, mas tem gente falando que você é gente boa. Eu confesso que eu tô um pouco perdido nos meus pensamentos, cara. Eu tô sendo muito influenciado pela galera agora. Tem gente falando pra torturar. Vamos pensar no teu caso, cara. Você tem dinheiro contigo, Silas? Não. Você tem dinheiro no banco, Silas? Tem. Quanto, Silas? Peraí lá. Tudo bem, cara. Tudo bem. Tudo bem. Não sabe, né? Você conhece a história da Rapunzel? Sim, põe ele. Você tá com o cabelo curtinho. Vamos deixar o teu cabelo crescer um pouquinho. Aí quando crescer, você consegue o resgate. Pode ser... Ah, não dá pra subir. Sorte, hein? Ah, dá sim. Dá sim, dá sim. Beleza, Silas. Olha só. A paisagem é bonita, correto? Errado. Errado. É o mar. É o mar. O mar é bonito. O mar é lindo. Não fala assim dele. Tá? Não, não. Bota pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado? Não. Pra esse lado... Ei, cadê ele? Ah. Pro outro lado não. Pra esse lado aqui. Tá gostando? O que tá vendo, Silas? Pô, cara, se tu quiser jogar a Rapuzel inteira e não só os cabelos, ninguém... Calma aí, calma aí. Tá bom. Olha só, Silas. A galera de primeira falou, mata, 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 porque tu sacaneou ontem. Mas eu vou dar uma segunda chance. Eu não quero te matar. Eu não quero. Eu não teria te matado já. Mas como a voz do povo é a voz de Deus, Eu vou deixar novamente a galera no chat dizer. Tá bom, Silas? Eu não quero te matar, cara. Na verdade, eu achei que você era meu amigo aí desde sempre. Mas tudo bem. Vamos ver, galera. Escreve aí em casa. O que que tem que fazer com ele? Bota a mão pro alto, Silas. É, hashtag me deixa vivo. Bota a mão pro alto. Hashtag me deixa vivo. Aperta a tab, Silas. Aperta a tab, Silas. Vamos lá. Vamos ver. A galera tá mandando matar a gente. Meu Deus, é sangue nos olhos. Eu mato. Daqui. O cara tá saindo aqui, ó. Não tenta fugir, Silas. Não tente fugir, Silas. Não tô fazendo nada. Tranca o carro, hein. Tranca o carro. Silas. Olha, Silas. Calma aí, Robinho. Calma aí, Robinho. Eu acho que você tá muito agitado. A galera de casa tá mandando executar, cara. Você tá atrás. Você... Faz assim, ó. Ó, Silas. Tá assim, velho. Silas. Joga ele na torre e vê se eu e o rico conseguem acertar enquanto ele tá caindo. Tá bom. Vai lá, então. Vai lá pra baixo, Silas. É um. Eu sinceramente espero que você mude teu comportamento, cara. Vire nosso amigo depois dessa outra vida, hein. Tem muito mais a ganhar. Tá, e quando você tem outro mundo. Vamos lá. Galera, tá mandando matar. Não adianta, cara. O cara vai soltar o cara lá. A gente vai ter que matar ele enquanto ele tá caindo. Vocês têm que buscar ele, cara. Se ele sobreviver, velho, não mata. Se ele sobreviver, não mata. Ô, meu camarada Silas. Quais são as suas palavras finais, cara? Palavras finais aí nessa primeira vida aí. Ó, eu quero mandar aí um beijo pra minha família aí. Vai com Deus, Silas. Eu decepcionei aí. Sim. Vou fazer uma contagem regressiva aí pra eu soltar ele. Vamos lá, galera de casa. Quero que a galera de casa vá fazendo a contagem regressiva aí, hein. Faz contagem. Quero que a galera de casa vá fazendo aí. Não, 10, hein, galera. 1, 2, 3, se ir contando. Eu morri. Vocês pediram, eu vou morrer. Dê duas vezes pro cara. Vai, preparar. Espero que funcione. 10. Vamos, galera. 9. 8. É, pelo menos eu não tenho nada pra perder aqui, né? Ah, então pronto. 7. 6. 5. Mas acho que pega fiatra, não? Pega, pega sim. 4. 3. 2. Ah, então vai fiatra, né? Você vai ter que pagar, ué? Valeu! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu juro que eu não queria matar ele, cara. Mas... Olha como o cara caiu, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O cara, velho, traiu o movimento ontem aí. Sacaneou a gente no banco, correndo na nossa cara. O cara era de boa. Não sei o que despirocou nele aí. Vamos ver se ele mude agora, velho. Tomara que ele mude. Cadê? Meu Deus! Morreu feião, cara. Meu Deus do céu, Rubinho. Calma aí. Deixa eu ver esse cara aqui, Rubinho. Meu Deus! Coitado do cara, velho. Eu até gostava dele, velho. Eu gosto, cara. Só que ele aprendeu agora, velho. Sacaneou os irmãos ontem. Ah! Eu tô com 12 mil de fiança, cara. Eu tô fodido na fiança aqui. Vambora daqui. Vambora. Vambora daqui. Vambora. Deixa eu guardar as paradas na minha casa aqui. Tô com 12 mil de fiança, cara. Meu Deus do céu. Vambora daqui. Coitado. Cara, vocês são muito maus, cara. Meu Deus! Eu só queria dar um susto, velho. A galera mata, 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 mata. Ai, meu Deus. Agora o cara vai ficar de boa, velho. Silas, isso é brincadeira, cara. Tô de boa, velho. Ai, meu Deus. Ele não tinha nada pra perder. Quem perdeu tudo fui eu, velho. 12 mil de fiança, cara.